O que é a corrupção? Nós temos uma experiência histórica de que a corrupção é um problema extremamente sério e relevante no país, não só no aspecto moral, mas no aspecto econômico e no aspecto da eficiência do Estado na prestação de serviços. E a experiência de instituições como o Tribunal de Contas da União revela que é preciso articulação entre diversas instituições com as suas diferentes experiências para que possamos combater o fenômeno da corrupção que, como foi dito aqui no seminário diversas vezes, é multidisciplinar e envolve diferentes atuações dos diferentes atores do Estado. A ULACEF é uma instituição de mais de 50 anos e ela tem a função de promover a disseminação de conhecimento, a integração, a cooperação entre as diferentes entidades de fiscalização superiores na América Latina e no Caribe. A ULACEF vem desenvolvendo planejamento estratégico e planejamento específicos para transferir conhecimentos a todos os seus membros na luta contra a corrupção. No âmbito das entidades de fiscalização superior, nós fazemos trabalhos de auditoria cujos informes são reportados ao Ministério Público, ao Poder Executivo, ao Congresso, para tomar as devidas providências. E também fazemos trabalhos estruturais para melhorar os controles da própria administração, o que é algo fundamental para inibir os atos de corrupção e a ineficiência no Estado. A iniciativa do Euro Social, da qual a ULACEF vem participando e nesse específico seminário participando mais intensivamente, mostra que o trabalho que o Euro Social vem fazendo para estimular o aperfeiçoamento das diversas instituições, diversas associações e redes que existem, como no âmbito do Ministério Público, da Polícia, dos Ministérios de Justiça, do Poder Judiciário, é importantíssimo como um passo fundamental para a maior integração de todas essas instituições a médio e longo prazo. Um dos objetivos da ULACEF neste evento é mesmo fomentar e trazer o debate da necessidade de que possamos estabelecer uma conversa, um diálogo, pensando os próximos passos a partir da iniciativa do Euro Social para que essa articulação possa gerar frutos no futuro. E isso, sem dúvida alguma, foi um grande aprendizado para nós aqui. E saber que o Euro Social vem desenvolvendo esse trabalho e que vai desenvolver, pelo que sabemos, até 2015 é uma oportunidade para gerar esses mecanismos de integração. É extremamente necessário porque a América Latina, principalmente os países mais pobres da América Latina, tem imensas dificuldades de qualificação técnica, de recursos materiais. e aproveitar todo o conhecimento já gerado nos países membros da União Europeia é fundamental para que não tenhamos que ficar reinventando aquilo que já foi experimentado nem fazendo experiências que não foram bem sucedidas. Essa transmissão de conhecimentos é fundamental.